Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje a nossa aula será de artes. A gente vai dar continuidade àquele assunto que nós começamos. Vocês se lembram? Qual foi? Então vamos lá lembrar. Nós falamos sobre foco narrativo, onde a gente vai estar reclamando sobre o teatro. Vamos ver se na nossa aula de hoje a gente descobre o nosso talento escondido. Então vamos lá. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, de artes. Enquanto você está pegando o seu livro de artes, eu vou estar colocando o nosso slide, tá? Para a nossa aula de hoje. A nossa aula de artes, né? De hoje, a gente está falando sobre o foco narrativo, lá na página 66. Vamos lá, gente. Vamos acompanhar a nossa aula de hoje, tá? Vamos ficar um pouquinho atentos. Primeiro, a gente vai falar o que é o teatro, tá? A gente vai estar falando sobre o teatro. E o teatro, ele é um termo, né? De origem grega. Que designa, simultaneamente, um conjunto de festas dramáticas para a apresentação em público. E o edifício, onde são apresentadas essas festas. Então, foi daí onde veio a origem do nome do teatro, né? Onde as pessoas, elas mostram seus talentos. Muitos artistas, cantores, atores, atrizes, eles tiveram isso da sua carreira no teatro. O teatro, então, basicamente, foi a escola de aprendizado de tabeles. É uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados, né? Então, é isso o objetivo, o intuito do teatro, né? É isso. É mostrar todo esse talento, toda a história. Fazer com que a platela venha sentir vários sentimentos, independentemente, né? Da peça que está sendo apresentada. O teatro que está sendo explorado, né? O teatro é feito em cinco partes. Cinagrofia, né? Que a cinagrofia é a parte importante do espetáculo. Pois, ela ambienta e ilustra o espaço e o tempo. Materializando o imaginário e aproximando o público da representação. Olha que interessante, né? Então, o teatro, ele vem mostrando, né? Essas cinco partes. O teatro, né? É uma manifestação artística que faz parte da história da humanidade, né? Então, o teatro, ele mostra isso, né? Essa manifestação artística, né? Essa parte da história da humanidade, né? Tudo isso. O teatro, né? É uma arte na qual um ator ou um conjunto de atores interpretam em uma história, fatos ou atividades. Esse ator ou elemento, né? Junto com o técnico de som, filmagem, dramaturgos e diretores, eles querem passar aos espectadores o sentimento, né? Experiência e um determinado acontecimento. Vamos falar um pouco aqui do foco narrativo, né? Que é a visão adotada pelo narrador ao contar uma história. O foco narrativo, né? Ele pode ser primeira pessoa ou em terceira pessoa. Primeira pessoa. Quando o narrador, ele parte de cima daquilo que está sendo narrado, né? Quando ele está dentro da história, ele faz parte de todo esse elenco. E terceira pessoa, né? Já na terceira pessoa, né? É quando o narrador não participa da narrativa. Ele não está ali tão trozado, tão ali, né? Como os outros. O narrador-personagem, né? Que é um dos tipos de narrador. Ele conta a narrativa sobre o seu próprio ponto de vista. Então, esse aí, ele está dando a característica de um narrador-personagem. Nós também vamos ter o tipo de narrador-personagem-testemunho. Como isso acontece, né? Ele vai contar a narrativa sobre o seu próprio ponto de vista, né? Ele vai fazer parte dessa narrativa. O narrador-observador, ele conta a narrativa sobre o próprio ponto de vista, mas não faz parte da história. O narrador-intruso, né? Além de observar e contar, ainda faz comentários sobre os acontecimentos e narra. Olha aí, né? Então, vocês já acham um narrador-intruso. Ele vai ali, observa, né? Conta, depois ele vai fazer o comentário daquilo que ele estava narrando. E o narrador-iniciente? Pronto. O narrador-iniciente é aquele que, além de narrar os acontecimentos, ainda conhece toda a história, né? Então, isso aí já vai ser o narrador-iniciente. Olha aqui, gente. Como eu coloquei aqui essa imagem, uma forma de um teatro. Né? De algo bem diferente, bem divertido. Nós sabemos que no teatro, ele vai tratar de várias peças, várias artes, né? Cenários. E os cenários, geralmente, eles são arrumados conforme a história vai ser contada, né? Então, vocês lembram quando a gente fazia os nossos teatros na escola, né? A gente fazia as contasções de histórias, as peças, né? Onde nós, professores, nós incorporávamos, né? Todos os personagens, né? E as peças diferentinhas, as peças que nós falávamos, outras a gente só dublava, né? Então, assim, é no teatro, né? Quem já teve a oportunidade de ir no teatro, assistir uma peça, vai ver como é que eles fazem, né? Tudo isso, né? Então, é uma forma deles estarem aí, né? Mostrando o palímetro deles, né? Mostrando aquilo, né? O que eles estão fazendo, né? No teatro. Agora, gente, eu vou contar pra vocês a história de uma cigarra e as formigas. Só que nós vamos contá-las de duas formas, né? Totalmente diferentes. Eu queria que vocês prestassem atenção pra vocês compararem nessa história. Olha aí. A primeira, a cigarra e as formigas. No belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de frio. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Eu estou com muita fome. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. E perguntaram, mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo. Respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Passei o verão cantando. Bom, se passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas. E voltaram para o trabalho dando risadas. Moral da história. Espiritosos colhem o que merecem. Gente, essa foi a primeira versão dessa história. Garra e as formigas. Contei aqui para vocês essa primeira versão que eu acho que é a mais conhecida. A que vocês mais conhecem. Agora, eu vou estar contando de forma diferente. Vamos aqui na segunda versão desse texto. Que tem o mesmo título. Porém, as versões são diferentes. Havia um jovem, cigarra, e tinha o costume de chiar o pé do formigueiro. Só parava quando estava cansadinha. E seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna faina de abastecer as pulhas. Mas o bom tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Os animais todos, arrepiados, passavam o dia cochilando nas tortas. A pobre cigarra, sem abrigo, em seu galinho seco e medido em grandes apuros, deliberou socorrer sem fial. Manquitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu, tic, tic, tic. Apareceu uma formiga fiorenta, embrulhada num chalinho de paio. O que quer? Perguntou, examinando a triste mentira suja de lama e a torcinho. Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa. E eu, a família, olhou de alto abaixo. E que fez durante todo o tempo que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu, depois do acesso de tosse. Eu cantava. Bem, sabe? Ah, esse amor acorrendo. Recordando-se, era você que cantava nessa árvore enquanto nos labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre a minha menina, nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o condado. Dizíamos sempre que felicidade ter como vizinho tão gentil cantora. Entre a minha menina, que aqui terá cama e mesa durante um mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser alegre com todos os dias de sol. Moral da história. Os artistas, poetas, editores, músicos, são as cigarras da humanidade. Se vocês conseguirem aqui, gente, entender a diferença da história, ao finalizarmos aqui, a gente pode até ver, identificar o moral da história. A gente está conseguindo perceber o peito. O primeiro texto relata-se de uma cigarra, de uma corrida, como elas trabalhavam uma, como trabalhavam a outra. E no final, o que foi que obteve uma das duas? Essa daqui não, já teve um final diferente. Então, aqui, no segundo texto, na segunda versão, já relata e mostra um pouco o valor do artista, do poeta, do pintor. Onde a gente consegue identificar que hoje muitos artistas, muitos poetas, eles já não são tão valorizados, eles mostram o seu trabalho, realizam o seu trabalho. Infelizmente, as pessoas, elas não reconhecem. Infelizmente, isso é o relato de muitas histórias. Muitos artistas que muitas vezes até deixou o seu anônimo, deixou de ser artista, deixou de mostrar os seus talentos por falta de incentivo. Por falta de ter aquelas pessoas, para incentivá-los, daquela palavra de ânimo, né? De estar ao lado deles, dar os donos bons, com as mãos ruins, né? Então, isso foi bastante, assim, digamos assim, uma experiência de vida para com esses artistas, tá? Agora, nós vamos para a hora da atividade, né? A hora que a gente vai fazer as nossas atividades, tá bom? Agora, nesse momento, você vai pegar o seu livro de artes, porque eu vou estar explicando para você, tá? As atividades de hoje, tá? Bem curtinhas, gente, bem fininhas, atividades. Rapidinho, vocês vão conseguir fazer. Bom, então, vamos lá. A nossa atividade, ela vai começar na página 71. Pensa, lê os dois textos a seguir. Depois, escreva sua opinião a respeito do tratamento dado à cigarra que você concorda. Lembra do texto que eu acabei de contar para vocês, né? Da cigarra e as formigas, sendo de duas ações diferentes, de duas maneiras diferentes. O final delas é diferente, tá? Então, com base nessas duas histórias, as duas histórias que estão no livro de vocês, vocês podem até reler essas duas histórias para entender um pouco mais, tá? E aí, você vai comentar. Vai comentar como, né? Você vai escrever qual dos dois você concorda. Você concorda daquele, no final, diz que os preguiçosos falam aquele que merecem? Ou você concorda com a segunda? A qual falou que os artistas, os coéticos, os escuteiros, os músicos, eles são as cigarras da humanidade. Então, com base na sua opinião, né? O que é que você concorda? E qual foi as que teve realmente o tratamento que merecem, né? Então, você vai citar a sua opinião com base nessas duas histórias que vocês viram, tá? Vocês viram nessas duas histórias. Então, vocês vão citar a opinião de vocês em relação a isso. Na página 74, tem assim. Observe a imagem da capa deste livro, né? De histórias. E escreva um título de acordo com os personagens que você imagina que é o principal. Depois, escreva sua narrativa e compare com os seus colegas de turma. A capa que tem é assim, Alice, né? No País das Maravilhas, tá? É um filme, né? Que não tem a história, não sei se vocês conhecem. Mas vocês podem até estar pesquisando, gente. Vendo, procurando, né? Pegando informações em relação a essa história. Só que aí, o que é que você vai fazer? Você vai escrever um título. Não é o título que aparece aqui. Você vai dar um outro título. De acordo com os personagens. Você imagina que é o principal, tá? Tem outros personagens. E aí, você vai escrever uma narrativa. E o que é escrever uma narrativa? Você vai escrever uma nova versão, tá? Com essa mesma história. Só que vocês vão fazer outra versão. Como foi feita da Cigarra e as Formilhas, tá? Usar o mesmo título. Só que com histórias diferentes. Aqui, você vai usar outro título. E também com outra narrativa diferente. Tá? Então, gente, ó. Essa foi a nossa atividade de hoje de arte, tá? Espero que vocês realizem. Com bastante capricho. Cuidado, tá bom? Eu creio que vocês têm potencial pra isso, tá? Vocês são bastante esforçados naquilo que vocês querem determinar. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.